É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos, chegou a hora de morfar, esse aqui é o canal Authentic Tech, eu me chamo Rodrigo Vaz e eu trago hoje para vocês um smartwatch, que eu não sei se é um smartphone de pulso ou um mini tablet de pulso, não sei qual é a denominação que eu dou para isso, mas enfim, já para adiantar, para você não esquecer depois, se você é novo por aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva, marque o sininho de notificações e deixa já aquele like que fortalece bastante. Eu tenho hoje esse rapaz aqui, então, esse gadget, vamos chamar ele assim, que é o Ticwears, eu não sei falar, o meu inglês é péssimo, tá gente? A cara ainda inventa uma marca dessa aqui com esse nome complicadíssimo para mim, a marca é essa daqui, Ticwears Modelo Max, tá certo? Então, esse smartwatch aqui, ele é bem completo, eu achei ele bem diferente e achei interessante poder trazer e apresentar aqui no canal. Então, eu acho que vale a pena vocês conferirem esse relógio, esse smartwatch, vamos lá, vamos chamar ele assim então, né? Ele tem uma tela de 2.86 polegadas, com resolução de 640x480 pixels, 3 GB de memória RAM com 32 de armazenamento, cara, é muito top, tá? Desbloqueio facial, ele tem uma câmera frontal que serve para você desbloquear o relógio ou para você tirar fotos também. E essa câmera, ela tem 8 megapixels, ele traz também uma bateria de 2.880 mAh que vai te render bastante tempo, em média 2 a 3 dias, dependendo do seu uso, tá? Tem a Play Store dentro dele, você consegue instalar qualquer aplicativo que você queira, ele tem GPS, você consegue rodar Google Maps, Waze, o aplicativo que você quiser de rastramento, de monitoramento. Ele tem também entrada para SIM card 4G, para um SIM card apenas. O fabricante informa que ele tem certificação IP67, mas eu não sou nem louco de arriscar, cara, não, sei lá, não coloco a mão no fogo e nem o relógio na água, tá? Eu não confio muito nisso, não. Ele diz que é resistente a respingos, a chuva, né? Aquele líquido que cai rapidinho, aquela água que você derruba, que ele não vai ter dificuldade, não vai ter problemas para isso, tá? Mas, sinceramente, eu não confio e nem vou fazer esse teste para vocês. Enfim, galera, são muitas especificações, é muita informação, então vale a pena você dar uma conferida nesse vídeo até o final, beleza? Bora lá, então, partir para o unboxing, primeiras impressões do smartwatch T-Q-Ears Max. Partiu! Tá aqui, então, galera, essa é a caixinha do T-Q-Ears Max. Vamos abrir aqui e ver o que a gente tem aqui dentro. Ó, de cara, a gente já tem aqui o smartwatch. Cara, isso aqui é um smartphone. Já temos ele aqui, vamos retirar ele, deixar ele de lado e vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui ele traz o manual de instruções e uma película, tá? O manual dele todo em inglês, tá, gente? Só tem essa opção aqui do inglês ou do chinês, ok? Aqui a gente tem só essa chavinha, que é para a gente abrir a parte inferior do relógio e colocar o nosso SIM card. Ele tem, né, abertura ali embaixo para um SIM card 4G. Não tem expansão de memória, tá, gente? Ele tem 3 GB de memória RAM com 32 de armazenamento. Aqui deve ser a base carregadora dele. USB, uma ponta aqui. E aqui do outro lado a gente encaixa o relógio, ó. Bem grande a base, hein? Mas é isso. É apenas isso que vem aqui dentro da caixinha, tá, gente? Mais nada. Então aqui nós temos já o relógio, né? O smartwatch. Ele tem dois botões aqui e um microfone, que a gente consegue perceber. Aqui é o botão voltar e aqui é o botão power. E também serve de botão home. Ele tem duas opções de cor, com essa borda aqui toda metal, né? Esse aqui é um metal preto fosco e você tem o cromado também, o prateado, tá? Ele é um smartwatch aqui bem alto, tá, gente? Ele tem 1.6 centímetros de altura. Isso aqui é a saída de som dele. Deixa eu tirar aqui a pulseira. Aqui embaixo a gente tem a conexão para o carregamento. Isso aqui são os sensores, frequência cardíaca e tal. E por isso que ele traz a chavinha aqui, tá vendo? Dois parafusinhos aqui para você inserir o SIM card. Ele tem certificação IP67, então ele resiste a respingos, né? Mas não vou testar isso, já falei para vocês. Mas ele é bem grandão, cara. Essa caixa dele, ela tem 5 centímetros aqui de altura e mede 7 centímetros e meio de largura. Aqui a gente tem a câmera dele, tá? Também. Aqui do outro lado nada, aqui embaixo nada, aqui também nada. Essa pulseira dele é uma pulseira que mede 32 milímetros. Você tem uns parafusinhos aqui nas laterais que você poderia até trocar, mas não sei se vendem outras pulseiras de outras cores para ele, tá? Mas é um padrão de 32 milímetros. Ele tem um processador da MediaTek, o MTK6739. E ele é bem pesado, tá, gente? Ele pesa 200 gramas, então é o peso de um smartphone. Ele tem uma bateria de 2.880 miliampere hora, que vai ter uma duração muito boa. Vamos ligar ele aqui e ver essa tela. Tá aí já ligando, ó. Uma tela de 2.86 polegadas, com resolução de 640x480 pixels. Uma tela até bonita, tá, gente? Vamos esperar ele ligar, eu vou configurar ele e já volto aqui em seguida. Bom, tá aqui então o smartphone de pulso. Caramba, chega a ser engraçado, né? Mas assim, é surreal, ele é grande. Mas não incomoda não, vou ser bem sincero, não incomoda não, tá vendo? Você consegue mexer o pulso, tranquilo. Ele não atrapalha não. Bom, galera, aqui na tela inicial, a gente jogando aqui, ó, de cima para baixo, previsão do tempo, música, não tem música salva, limpar aqui os aplicativos de segundo plano. Aqui um acesso rápido também, não perturbe, brilho de tela, tá vendo? Brilho mínimo, brilho médio e brilho máximo, tá? Aqui também modo avião, enfim, Wi-Fi, Bluetooth, localização e aqui um resumo. Bateria, 78%, data, SIM card que não tem, nenhum SIM card, não tem nenhum conectado, Bluetooth também não e a hora aqui, ok? Aqui de baixo para cima agora, calorias queimadas, distância percorrida, passos dados e a média aqui, ó, dos dias da semana, tá ok? Aqui da esquerda para a direita são as notificações, não tem nenhuma, não recebi nenhuma notificação. E aqui, da direita para a esquerda, é o acesso ao menu, aos aplicativos, beleza? A gente pressionando aqui, ó, mantendo pressionado, você tem as watch faces, você consegue mudar aqui. Tem algumas opções aqui, diferentes, tá vendo? Você pode escolher alguma outra aqui. Essa watch face, inclusive, faz a gente lembrar do Lenfo, Len-T. Lembrar não, né? É igual, é o watch face padrão do Lenfo. Então, é um smartwatch igual a esse, tá gente? O Lenfo, Len-T. E aqui a gente tem outras opções, você pode personalizar também, ó, com uma foto sua ou baixar aqui. Mas tá vendo? Eu baixei uma, mas é uma watch face de um smartwatch redondo. Então, ele não dá opções de watch faces para a gente baixar no padrão dele. Você tem que baixar uma imagem que você queira na internet e colocar aqui nele, tá? E aí você consegue colocar ela como fundo de tela, tá vendo? Imagina um relógio, cara? Surreal, surreal. Não vou nem tirar esse lacrezinho aqui da tela, tá? Vou deixar ele assim. Esse aqui eu comprei pela loja Banggood, tá gente? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou tentar arrumar um cupomzinho para vocês também. E lembrando que pegando por esse link aí você me ajuda bastante. Agora aqui, ó, com a tela bloqueada. Vamos ver aqui, eu já ativei o desbloqueio facial. Vamos lá, a gente clica aqui e a tela acendeu. Ok, a hora você consegue ver. Quando a gente clica aqui, ó, ele já abre ali, tá vendo? Desbloqueou, tá vendo? Um pouquinho lento, mas ok. Para um smartwatch, tranquilo, de novo. Tocar aqui, você pode definir esse padrão. Ou então o desbloqueio facial. Show de bola. Quando a gente joga para o lado aqui, a gente tem acesso ao menu, ok? Do relógio. Contatos, tá vendo? Todo o Português Brasil, tá? Aqui na linguagem, no idioma, a gente pode configurar. Português Brasil, contatos, telefone, mensagens, configurar, músicas, download, agenda, navegador, câmera, galeria, relógio, gravador de som. Aqui embaixo, gerenciador de arquivos, frequência cardíaca, features, que são as atividades que você pode realizar aqui, ó. Corrida, tá vendo? Caminhada, indoor, bicicleta, basquete, futebol, ping pong, badminton, pular corda, ok? São essas atividades que você consegue controlar aqui. Previsão do tempo, que eu já coloco aqui para vocês, ó. Aqui na minha cidade, já a previsão da semana toda. Show de bola também. Pesquisa por voz. A Google Play Store aqui a gente tem também já rodando aqui, instalada nele, tá? Galera, eu tentei baixar alguns jogos aqui. Pokémon GO, ele baixou, mas não roda. Fortnite não existe, não aparece aqui. Os jogos mais pesados, né? Asphalt 9, eu tentei baixar. Mas quando você bota na pesquisa aqui, tá vendo? Asphalt 9, ele não vai dar nem resultado para a gente. Vai dar outras opções, mas o Asphalt 9 mesmo ele não tem. Então, ele tem uma gama bem, como é que eu vou dizer, reduzida, limitada de jogos para você instalar nele, ok? Aqui o Maps, é o Google Maps de fato. Então, tá funcionando também de boa. Tá aqui, beleza. Rodando certinho. Aqui o Assistente, para a gente conectar no seu smartphone, para você tirar uma foto remota, usando ele e fotografando com o seu smartphone. Controle de música, enviar arquivos e buscar o dispositivo, né? O seu smartphone. E o YouTube que eu já instalei, vou colocar aqui agora para a gente fazer um teste de som nele e também ver a qualidade de imagem. Estou aqui no meu canal. Vamos lá, galera. Vamos pegar um vídeo meu aqui, o mais recente, ó. Do Pamu Slide Mini. Por aqui eu não consigo, deixa eu ver, ele não expande mais a tela. Olha, esse aqui é um som que dá tranquilamente para você. realizar uma chamada aqui, tá? De boa, de boa. Você vai conseguir ouvir, vai conseguir assistir o seu vídeo preferido, né? Você vai conseguir conversar, fazer uma chamada de vídeo. De boa, de boa. Bem tranquilo. Eu, aqui em configurações, eu consigo aumentar ou baixar o volume. Tá vendo? O som. Aqui, ó, de novo. Som. Tá vendo? O volume de mídia, o volume de alarme, o volume do toque, tá? Ele vibra também, vibrar para chamada, você tem essa opção. Muda aqui o toque do telefone, né? Do som, né? De chamadas. E aqui também em configurações, aqui em mais. A gente tem aqui, ó, Google Play, as contas, o background clear, né? Que é para limpar, segundo plano. O face unlock para a gente configurar é aqui. Armazenamento, tá vendo? 6,97 gigas utilizados de 32 gigas de armazenamento. Então, bastante memória aqui sobre o relógio. Atualização por Wi-Fi, eu já coloquei aqui, ele não tem nada. Já tá atualizado aqui, ó. Já vai mostrar que já tá rodando a última versão do Ticris Max e tal. Já tem a última versão aqui do Android instalada. Vamos clicar aqui em voltar. Aqui, ó, status, band, CPU, número versão do Android 7.1, galera. 7.1.1. E aqui mais, ó, calculadora. Otimizar o sistema. E esse App Store, ele já traz alguns aplicativos já pré-configurados para você baixar. Os mais populares, ó. YouTube, WhatsApp, Twitter e Facebook, tá? Ele já traz isso aqui. É uma loja de aplicativos deles, mas que pega os aplicativos principais ali da Play Store para você colocar já no seu relógio. Aqui, vamos ligar a câmera para tirar uma foto nossa aqui. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Tá aqui, galera, ó. A posição é um pouco ingrata, né? Para você olhar, para você mesmo e tirar uma foto. Mas uma selfie, né? Mas funciona legal. E você pode usar também o teu WhatsApp para fazer chamadas de vídeo. Enfim, você consegue usar bem o recurso dele aqui, tá? Bem, bem legal. Uma câmera de 8 megapixels. Vamos voltar aqui. Enfim, galera, a gente pode... Tem vídeo também que pode fazer ali, né? Como eu falei, você pode instalar... Isso aqui é um smartphone de pulso, né? Você pode instalar o aplicativo que quiser. E como eu disse também, um pouco restrito a jogos, tá? Você não consegue baixar qualquer jogo. Então, enfim... Tem as funções um pouco limitadas, podemos dizer assim, né? Mas tá aí, galera. É um padrão diferentasso, né? Assim, eu acredito que com o tempo a pessoa utilizando, ela vai sim acostumar. Talvez vai assustar um pouco as pessoas que estão do lado, né? Ninguém vai entender muito o que é isso. Parece realmente que botou uma pulseira no smartphone. Aqui, mostrando a pulseira para vocês, ela tem essa bordinha aqui que segura, né? Para não soltar aqui. Isso aqui é de ferro, a fivelinha. É confortável, tá, gente? Como eu falei, confortável. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí, compartilhe para que todo mundo possa conhecer essa opção diferente aqui de smartwatch misturado com o smartphone, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Fui!